Testes realizados na Embrapa Agroindústria Tropical e na Embrapa Recursos Genéticos revelaram ser possível preservar o patrimônio genético do cajueiro a longo prazo por meio de sementes. Pelas características da planta, os pesquisadores acreditavam que as sementes do cajueiro não se mantinham viáveis por longos períodos, mas contrariando essa ideia, sementes guardadas há 20 anos foram testadas com índice de germinação de 90%. Para explicar melhor esses resultados, recebemos agora a pesquisadora da Embrapa Agroindústria Tropical e curadora do BAG Caju, Ana Cecília Ribeiro de Castro. Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui com a gente. É um prazer o meu, José Marcelo e Juliana. Obrigada pelo convite, é uma satisfação compartilhar com vocês essas informações do nosso trabalho e os assinantes do AgroMais, agroniemista. Então, como o setor científico recebeu esse resultado, lembrando que as populações de cajueiro estão em declínio por causa de desmatamento e também da grande ocupação de terra nas áreas de ocorrência natural dessa planta? Olha, foi uma notícia super animadora, né? Isso nos abre a oportunidade de fazer conservação do cajueiro e da base genética do cajueiro de mais uma forma. Além das plantas em campo, temos a oportunidade de conseguir fazer coletas mais robustas de sementes e mantê-las por um longo período. Pois é, Ana Cecília, qual que é a importância da conservação desse cajueiro nativo, inclusive daqueles velhos cajueiros gigantes e muito bonitos, muito comuns, principalmente no Nordeste brasileiro? A principal importância da conservação, a conservação da espécie, é da base genética. E a coleção, para ser importante, ela precisa ter uma base genética ampla, com o máximo de variabilidade. E essa variabilidade inclui características que hoje são do interesse do agricultor, mas características que nem conhecemos. Então, temos cajus altos, baixos, com frutos amarelos, vermelhos, doces, azedos, com resistência a doenças ou não, com caju mirradinho, com castanha pequena. O importante é que seja muito variado, porque ali estarão os alelos que servirão para os próximos cajueiros e até desafios e dificuldades que os agricultores possam ter daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Então, é importante que se mantenha em uma base o mais ampla possível. É verdade. E o que levou os pesquisadores da Embrapa a desenvolverem uma pesquisa científica com essas sementes tão antigas, guardadas há tanto tempo, mais de 20 anos? A conservação de semente é a primeira forma de conservação de qualquer espécie a longo prazo. É a mais fácil, né? Então, se manter as sementes a baixas temperaturas. Como o cajueiro é uma planta de fertilização cruzada, então, para você representar uma planta, você precisa de muitas sementes e ela é uma semente que, em estado natural, perde o poder de germinação muito rápido. Nunca foi a prioridade. A prioridade era a planta em campo, onde você vê todas as características e pode estudá-la melhor. Mas, as sementes dentro dos viveiros sempre foram guardadas da melhor forma possível, sob refrigeração, mas numa câmara fria, com temperatura de 18 graus, uma sala refrigerada. E foi se percebendo, ao longo do tempo, que sementes com 5, 6 anos ainda estavam em excelentes condições. Então, há muitos anos atrás, foi feito um depósito de sementes aqui do Ceará, lá no banco genético do Senagim, da Embrapa Recursos Genéticos. E, com os resultados do viveiro, resolvemos resgatar umas amostras para ver como estava a germinação. E, para nossa surpresa, a germinação foi excelente. Não é quase que um poder de germinação como se tivesse sido guardada recentemente. Você está dizendo aí que, nesse caso, a germinação, em 6 anos, ainda estava tranquila. Qual que é a diferença de armazenamento dessa que estava na temperatura de até 18 graus para essa que pode demorar tanto tempo guardada, há 20 anos, e mantendo um poder de germinação em torno de 90%? A conservação na câmara fria, com todos os cuidados e embalagens apropriadas, elas são como uma arca. Ela não é um material para você retirar e de uso corriqueiro. Ela é uma forma de conservação a longo prazo. Ela é um backup em casos de necessidade de se resgatar aquela base genética. E a conservação em temperaturas semicontroladas, que é uma refrigeração por aparelhos de ar-condicionado, ela sempre é um pouco mais sensível. Então, a gente não acredita que elas vão aguentar 20 anos, mas 10 anos, certamente. Então, essa é a semente que a gente usa para as pesquisas, para os trabalhos gerais da empresa. E as que ficam a menos 20 é para a conservação a longo prazo. Ana Cecília, esse resultado realmente parece ser uma boa alternativa, é uma esperança realmente para todos que são envolvidos na cadeia. Mas você acha que ele substitui a necessidade de manter as plantas clonadas no campo? Não. Precisamos da planta clonada no campo porque, bem, é uma árvore. Ela precisa crescer, dar frutos para a gente poder estudá-la melhor. Porque só guardar o tesouro e as plantas não é suficiente. A outra função do banco de germoplasma é guardar os dados e as informações associadas àquela planta, àquela reserva. Então, a gente precisa dos frutos para levar para o laboratório, ver o quanto tem de vitamina C, de açúcares, de pH, de compostos fenólicos. E, à medida que as ferramentas tecnológicas aumentam, a gente acaba buscando e caracterizando para outras coisas, para outras características de interesse da agroindústria. Então, precisamos das plantas... Sim, conclua, por favor. Como? Esse estudo aponta para várias possibilidades. E sobre a conservação da biodiversidade do cajueiro, na sua opinião, quais são os maiores ganhos desse trabalho feito pela Embrapa? Olha, certamente a conservação mais ampla e mais segura da espécie anacardo-ocidentale, do cajueiro. Podemos ampliar os esforços de coleta e os esforços de conservação a médio e longo prazo. E agora, quais são as expectativas de vocês daqui para frente? Em que ponto está a pesquisa que vocês da Embrapa Agroindústria Tropical estão? Quais são os planos estratégicos para os próximos anos? E qual é a expectativa de data para a conclusão do projeto? Um banco de germoplasma é um trabalho de conservação plena. Ela não termina. Ela só vai aprimorando a parte de caracterização e de conservação. Como temos agora essa nova atividade de coleta, não só de plantas clonadas, mas também da conservação de semente, vamos ter um desafio enorme de fazer uma coleta ampla em todo o país. E contamos com parcerias com universidades, com institutos de pesquisa, com agricultores, com as outras Embrapas, Embrapa de Brasília, de recursos genéticos, o Senagem, vai fazer a parte das coletas entre o Centro-Oeste, Piauí, Rio Grande do Norte, também participando desses esforços de coleta ampla, que vão ser de plantas clonadas e também de sementes. Com tantas parcerias, havendo aí a possibilidade desse compartilhamento de conhecimento, dá para levar essa bagagem que vocês estão tendo com o cajueiro para outras espécies, outros frutos? Esse trabalho de conservação de germoplasma é desenvolvido para várias espécies. A Embrapa tem uma plataforma de recursos genéticos, é um portfólio com vários bancos que funcionam, de fruteiras, de grãos, de forrageira, de animais e de micro-organismos também. Muito obrigada, Ana Cecília Ribeiro de Castro, pesquisadora da Embrapa Agroindústria Tropical e curadora do BAG Caju, muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Revista. Obrigada, Juliana, obrigada, José Marcelo, a atenção e foi ótimo compartilhar com vocês o nosso trabalho. Tchau, tchau! Tchau.